...conosco, nós vamos fazer... ...e eu não tenho... ...como é que é? ...não tenho... ...isso é... ...o meu... ...a, a, 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 a... ...moneto, né? ...o meu... ...a, a, 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 a... ...moneto, né? ...proxerói... ...como e o meu fotos... ...eu quero troo e vocês... ...eu quero... ...picoach... ...comproxerói... Cheguei na balada do antigo pra militar A galera está no clima, todo mundo quer dançar Tomás me chamou e disse faz um tchutchá-tchá Perguntei o que é isso e eu não pensei Vou te ensinar, é uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em linhas escondido, esse amor te chamou Não destes menos paz, o Bruno vai pegar Em confuso tchutchá-tchá, Brasil, te vai cantar Eu quero chum, você já quer chá Eu quero chum, chá-chá, chú-chú-chá, chú-chá-chá Eu quero chum, eu quero chá Eu quero chum, chá-chá, chú-chú-chá, chú-chá-chá Eu quero chum, chú-chá, 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 chú Eu quero chum, eu quero chum, eu quero chum